Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal Ateliê Diogo T.A. e Crochê Bom pessoal, hoje eu estou aqui no cerqueira Amarim aqui de Santa Amaro Para estar mostrando para vocês linhas, pano de prato, barbante, aviamento Produtos de cama, mesa e banho E tudo de utensílio para suas casas também vocês encontrem pessoal Aqui no cerqueira Amarim aqui de Santa Amaro, tá bom? Lembrando vocês pessoal que o cerqueira Amarim está fazendo envio para todo o Brasil, tá bom? Aqui embaixo pessoal, na descrição do vídeo Eu sempre deixo o contato dele diretamente pelo WhatsApp, tá bom? Para vocês poderem estar fazendo os seus pedidos, tá bom? Lembrando vocês pessoal, assim que vocês forem estar fazendo os seus pedidos pelo WhatsApp, tá bom? Vocês passam a quantidade que vocês precisam, tá bom? E o CEP pedir vocês que assim vai estar facilitando quanto o atendimento de vocês Quanto o atendimento das meninas também, tá? Depois que vocês fizerem isso, elas passarem o orçamento para vocês, tá bom? É para ver se vocês vão estar aprovando Aí vocês podem estar escolhendo as cores, tá bom? Para estar fazendo o envio para vocês, tá bom? E aqui embaixo, também na descrição do vídeo Eu vou deixar quanto o endereço da loja, já tá bom? E o Instagram da loja é também, tá pessoal? E se você está novo, você se inscreva aqui no canal Ativa o sininho na opção todas Para toda vez quando eu for estar postando um vídeo De os novos, vocês vão estar recebendo No todo dos outros vídeos que eu for estar postando, tá bom? Não esqueça de estar deixando aí o seu joinha Que assim o YouTube vai estar entendendo o que vocês estão gostando E vai poder compartilhar para mais pessoas Com tudo isso, roda a vinheta E vai poder compartilhar para mais pessoas 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto